Fala galera, vamos lá, vídeo novo no canal, então, hoje eu vou passar técnicas de cotovelo e joelho, ok? Como é que a gente vai fazer? Sempre que eu dou um soco, eu trabalho cotoveladas, sempre que eu der cotoveladas, eu tenho que defender meu rosto, tá bom? Lembrando mais uma coisa, sempre que você for fazer, trabalha rounds, eu vou passar as sequências, tá certo? E vocês tem que botar na cabeça uma coisa, tem que trabalhar rounds, faz rounds de 2 minutos, de 3 minutos, tá certo? Do jeito que você prefere, mas trabalha rounds, eu vou passar a técnica e vocês vão prestar atenção, ok? Primeira técnica, eu sempre vou trabalhar aquele giro do quadril, tá bom? Vou trabalhar, jab, direto, cruzado, joguei o joelho de trás, cotovelo de trás, minha mão esquerda eu defendo na testa e a mão direita eu vou jogar o cotovelo, mais uma vez, 1, 2, 3, joguei o joelho, joguei o cotovelo, 1, 2, 2, 3, joguei o joelho, cotovelo, ok? O cotovelo, pessoal, como a gente tá treinando hoje no Bob, é até melhor que a gente vai ter uma visão panorâmica do corpo. Joguei o cotovelo lá, ó, eu posso jogar, deixa eu virar um pouquinho assim, só pra vocês verem, meu cotovelo eu posso jogar na parte do osso zigomático, que é esse rosto, esse osso aqui, jogar na testa, eu posso jogar na parte da face mesmo, independente de onde o cotovelo pegar, ele vai machucar. Cotovelado, pessoal, eu não preciso vir de lá de trás e jogar o corpo, não. Cotovelado é um movimento do corpo, é mais próximo, o contato é maior, ó, só esse aqui já machuco, tum, só esse aqui já machuco. São várias cotoveladas que tem no Muay Thai, de cima pra baixo, de baixo pra cima, tá bom? Posso fazer essa, tem a cotovelada frontal, sempre eu bato e defendo meu rosto, ok? Eu vou passar a técnica mais ou menos umas 5 vezes e vou passar outra em seguida, tá bom? Primeira, como eu já falei, tá certo? Três socos, joelho, cotovelo, ok? 1, 2, 3, joguei o joelho de trás, cotovelo, ok? De novo, 1, 2, 3, joguei o joelho de trás, cotovelo, ok? Essas técnicas são muito boas, são básicas, tá certo? Mas eu jogo o joelho, eu sempre baixo o nível, tô batendo em cima, meu oponente fechou a guarda, eu vou jogar embaixo, eu obrigo ele a baixar a guarda, no que ele baixa a guarda, eu já entro o cotovelo, ok? Vou passar outra técnica agora, fácil também, jogo o jab, minha mão vai voltar para o rosto e o cotovelo sai frontal, tô, de novo, jab, cotovelo, cotovelo de trás, joguei embaixo, joelho, 1, 2, 3, 1, joelho novamente, 1, 2, 3, 1, joelhada de novo, 1, 2, 3, 1, mais uma joelhada, só mais uma vez, jab, eu entro com o meu passo, ó, eu encurto com o cotovelo, ó, 1, 2, já tá perto, eu jogo esse, giro meu quadril, só levanto o joelho, 1, entrei, entrei, jogo, um detalhe, que todo mundo tenha dúvida, cruzando do Muay Thai, eu jogo assim, minha mão, meu polegar apontado para mim, eu vi o cruzado em cima, se eu for jogar embaixo, eu jogo o contrário, eu jogo o polegar para cima, por que Cacau não joga assim? Aqui eu perco força, e por que em cima eu jogo assim? Porque se eu passo, eu posso jogar o cotovelo, se eu passo, eu jogo o cotovelo, aqui eu não vou me preocupar com o meu cotovelo, então aqui eu quero força, aqui eu não preciso, tá bom? Vou passar só mais uma de cotovelo, para no próximo a gente vai fazer mais combinação, solta, certo? Ó, joguei o jab, eu vou entrar, cotovelo para cima, 1, 2, ó, 1, 2, 3, de novo, 1, 2, 3, eu entro com o meu passo em diagonal, 1, 2, 3, ok? 1, 2, 3, isso é um upper que eu jogo com o meu cotovelo, 1, 2, 3, o que que eu posso fazer também, ó, 1, 2, do gelo na barriga, subo, já entro o outro cotovelo, 1, 2, 3, pessoal, varia sempre, baixo em cima, baixo em cima, o meu oponente se fechar, tá certo? Pessoal, espero que tenham gostado, tá certo? Assina o canal, aqui ó, se inscreve, Instagram, Facebook, beleza? Se inscreve no canal, clica lá no sininho, vídeo... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.